A intenção é fazer com que vocês participem do assunto, de uma forma muito interativa. Porém, antes, nós temos que apresentar um pouquinho o que a gente vai falar para poder direcionar o assunto. Me apresentar rapidamente. Eu sou Marcos Calil, trabalho no planetário Hannes Kepler, planetário de Santo André. Fica lá na Sabina, que é um centro de ciências com 11 mil metros quadrados. E nós somos considerados atualmente o planetário mais moderno do Brasil e mais moderno da América Latina. Além do planetário, eu presto consultoria para clima a tempo, na área de astronomia, porque o pessoal confunde muito meteorologia, fenômenos meteorológicos com astronômicos. Então, quando tem alguma coisa de astronomia, eles mandam para mim, fora as efemérides, que agora, esse mês de fevereiro, eu completo seis anos de publicação, tudo o que vai acontecer no céu do Brasil, eu coloco no site essas informações. Bom, na área de astronomia, basicamente, é isso atualmente. E a gente vai falar, então, sobre astronomia, apps, apps e redes sociais. Bom, tipos de aplicativos, basicamente, que nós temos são esses. Notícias, você tem vários aplicativos que você pode abaixar para o seu celular, para o seu tablet, que vai te fomentar notícias. Dicionários em várias línguas, você tem. Pancadas de aqueles wallpapers, né? Isso é o que mais tem. Fotos, imagens, vídeos é o que mais tem. Aplicativos para observação do céu, que particularmente é o que eu mais utilizo, por conta do meu trabalho de observação do céu, trabalhei em planetário, essas coisas todas, né? Aí você encontra algumas coisas bem curiosas, como bússola, por exemplo, que faz a correção da declinação magnética, ou não. Você encontra binóculo, isso mesmo, que não funciona, é uma porcaria, tá? Baixei só para experimentar, não funciona porcaria nenhuma. Lanterna vermelha, para nós que trabalhamos com observação à noite, não podemos utilizar lanterna comum, então a gente usa uma lanterna vermelha. Já tem até no tablet isso também. É uma coisa a menos para você ficar segurando e carregar durante a observação do céu noturno. E um monte de coisas úteis e inúteis. É só questão de procurar. Os meus aplicativos, eu utilizo o SkyEye, que é muito semelhante ao Google SkyMap, extremamente semelhante, tá? Meteor Shores Calendar, que eu recomendo para vocês, porque ele faz uma interface com o Google SkyMap também. Então, qualquer chuva de meteoros, para quem não entende, chuva de estrelas cadentes que aconteça, ele vai aparecer no SkyMap ou vai te dar a lista que está acontecendo. E todo mês acontece umas 5, 6 chuvas de meteoros. Algumas são mais incidentes, como a Leonides, por exemplo, que acontece, eu acho que em outubro, que é uma média de 500 meteoros a cada uma hora. E alguns você consegue ver aqui mesmo, na cidade de São Paulo, ou cidades com alto índice de polícia luminosa. O SatTrack, eu gosto muito dele, porque é o seguinte, tem muita gente que tem sobre aplicativos para observar a ISS passando no céu, que você vê a olho nu. Esse aí me dá não só a ISS, mas também o telescópio Hubble, todas as famílias do Iridium, enfim, vários outros satélites artificiais, seja ele de comunicação, meteorológico, o que for, você consegue ver a olho nu passando. Então, ele te fornece hora, minuto e segundo, que ele vai nascer, seu maior brilho, que é a flare, e a hora que ele vai se pôr. Então, são os meus que eu utilizo, meus preferidos. Aí eu tenho um bobinho, que é um reloginho, que marca a posição das luas de Marte, Phobos e Deimos, a lua da Terra, no satélite natural, no próprio desktop do computador, do tablet. Uma lanterninha vermelha, enfim, tenho, não sei porquê, mas tenho. O que é mais legal é que é tudo grátis. Daqui a pouco, acho que o Ducirio vai falar sobre estelário, mas aí eu já abro a questão, por que eu vou ter que pagar para o estelário, sendo que eu tenho aplicativos de graça que fazem a mesma coisa. Então, fica a questão aí, que depois vocês também podem participar e falar sobre isso. Porém, a questão que eu coloquei é o seguinte, será que uma pessoa que nunca observou o céu noturno, não sabe nada do céu, baixou um Google Sky Map, está lá, abriu, vai olhar para o céu, será que ela vai reconhecer as constelações? Será que vai reconhecer o Cruzeiro do Sul, Escorpião, Órion, o que for? Ou um planeta, Júpiter, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, será que sem nenhuma base teórica, só com o aplicativo, ele consegue observar? E eu fiz essa experiência, e depois eu falo para vocês qual foi o resultado. Nós pegamos uma menina que é recém-contratada no planetário, uma monitora, que não sabe nada de astronomia, essa é a nossa intenção lá no planetário, pegar pessoas que são zero em astronomia, para que nós possamos ensinar a ela a astronomia. E ela se torna monitora, com o passar do tempo ela vai aprendendo. E aí a gente deu o aplicativo dentro do planetário da cúpula, projetamos as estrelas, o céu, do momento que ela estava com o aplicativo, e a resposta depois eu falo o que aconteceu. Mas fica no ar aí. Além disso, nas redes sociais eu utilizo muito o Twitter, então esse é o meu particular Marcos Calil, que a Climatempo pediu para eu abrir. Então eu abri um Twitter do Marcos Calil, e nele você tem, eu sigo 119, se não me falho, 139 instituições de astronomia. Então, antes que saia no Jornal Nacional, sei lá, antes que saia em qualquer tipo de jornal, eu já estou sabendo, porque eu tenho um jornal eletrônico na minha mão. Então o Twitter, para mim, é um jornal, da qual tem o Gemini Observatório, alguns planetários, Space X, o Mourão, que quem na verdade está abastecendo o Twitter do Mourão, que é um grande astrônomo aqui no Brasil, é o filho dele, o Marcelo, mas vale a pena seguir. Space X, que é uma empresa que já está vendendo passagens, se você quiser fazer viagens suborbitais, tudo bem que eles não têm ainda o avião funcionando, vamos dizer assim, o foguete não está funcionando ainda, mas já está vendendo, se vocês quiserem comprar, alguns milhões vocês compram. Sigo eles, imersa.org é sobre Fudome em planetários. Tem um cara aqui, que eu não sei se vocês conhecem também, um excelente astrônomo de primeira categoria, chamado Gustavo Rojas, que eu também sigo, ele está aqui. E astronautas que mandam imagem do espaço para nós, fotos, enfim, tem vários astronautas, é uma infinidade absurda. E o pessoal me manda fotos que tiram da ocultação de Júpiter, que teve nesses três últimos meses, eu vou lá e retuito, enfim, o pessoal fica vendo, enfim, funciona bem o Twitter, para mim, nesse sentido. E, em termos de Facebook, eu não tenho um Facebook particular, é uma opção de vida, antes que alguém me embata, não, eu não sou antissocial, mas uma opção minha de vida é não ter Facebook, então eu, Marcos Calil, não tenho, porém, eu administro o Facebook do Planetário, do Parque Sabina, e eu respondo pelo Planetário. Então, o Facebook é sabina.planetário. E a interação é legal, porque, para vocês terem uma ideia, nós abrimos esse Facebook, mais ou menos em janeiro, início de janeiro, tá? Em 30 dias, nós conseguimos 15.823, pessoas aí seguindo, a fanpage. E eu soltei até agora, inclusive, um jogo rápido no Face, falando que a gente ia trabalhar aqui, e pedindo para as pessoas postarem, quais são os seus aplicativos preferidos. Então, por exemplo, teve aqui a Verônica, ela mandou uma pergunta, ó, eu queria um aplicativo que você fotografe o céu, e consegue ver qual a constelação que você fotografou. E quais constelações estão próximas de vocês? Um mapa das estrelas, mostrando alguma foto que você tirou. Deu para entender? Não sei. Mas o pessoal está mandando também pergunta pelo Face, e eu vou trabalhando com vocês aí. Se alguém quiser também mandar pergunta pelo Twitter, eu vou dando uma olhada enquanto o pessoal vai falando, e aí a gente também vai falando. Apesar que vocês podem pegar o microfone, e também falar, né? Então, basicamente, são algumas das ferramentas que eu trabalho, vou deixar para os colegas falarem em outros aplicativos também que eles trabalham, mas o meu assunto é esse, como a gente pode utilizar o Twitter, como pode utilizar o Facebook para ensinar, divulgar astronomia, e também os aplicativos, será que uma pessoa que não conhece nada de astronomia, abaixou um aplicativo no Google Sky Maps, será que ela vai reconhecer o céu? Não precisa de ninguém para explicar para ela? Então, fica a pergunta aí no ar, passar para os colegas agora, darem continuidade, e depois a gente abre para vocês, tá ok? Obrigado. Gustavo. Obrigado, Calil. Bem, gente, boa tarde, prazer em estar de novo aqui na campo, já é a terceira vez que sou convidado para participar, como o Marco já falou, eu sou astrofísico, eu trabalho lá na Universidade Federal de São Carlos, e lá eu desenvolvo várias... Não está ouvindo? Melhorou? Tá, desculpa. Então, eu venho lá da Universidade Federal de São Carlos, trabalho como astrônomo lá, nós estamos terminando de construir um aberturação, observatório no campus, e eu desenvolvo muitas atividades de divulgação científica e de educação. Então, nós trabalhamos com formação de professores, com a formação dos alunos, que vão ser futuros professores, isso é muito importante porque as pessoas, elas devem aprender astronomia na escola, o primeiro contato que as pessoas têm com astronomia é durante o ensino fundamental, o ensino médio, e é sempre um assunto que desperta muito interesse nas crianças. Só que ao mesmo tempo, a gente tem um problema que os professores, quando eles estão sendo formados na universidade, eles geralmente não veem esse assunto. Então, acho que muitos de vocês estão aí na universidade, alguns de vocês devem estar fazendo física, matemática, biologia, e são pouquíssimas universidades que oferecem as disciplinas. Então, a gente tem um problema, que aí acontece que os professores acabam ensinando conceitos errados de astronomia para as crianças. Então, o caso mais clássico que tem é das estações do ano, onde, inclusive aconteceu em um grande jornal, um telejornal brasileiro no ano passado, de que o verão ia começar porque a Terra estava mais perto do Sol. Então, isso é um erro clássico de conceito de astronomia, que até hoje perdura. E é uma questão que a gente tenta combater, dando formação para os professores. E na parte de divulgação científica, eu trabalho num laboratório que chama Laboratório Aberto de Interatividade, que reúne físicos, matemáticos, biólogos, jornalistas, comunicadores, pessoas da arte de audiovisual, para produzir conteúdos de divulgação científica para o público, para o grande público. Então, nós temos uma revista de divulgação científica e eletrônica, que chama Clique Ciência. Nós produzimos vídeos. Então, já tem dois anos que a gente produz um vídeo aqui em São Paulo, que chama Céu da Semana, que é um videozinho de três minutos, que fala para vocês o que vocês podem ver no céu, o que está visível, quais os planetas que podem ser vistos, se vai ter alguma chuva de meteoros, algum cometa, algum eclipse. E também a gente conta alguma curiosidade de astrófone, de astronomia. Então, é bem legal, para quem não conhece, procure aí no YouTube, que são 180 episódios já, que estão disponíveis. E também produzimos um programa de rádio semanal, que é veiculado pela internet, que é o programa Paideia, que já está entrando no terceiro ano de existência. Então, é um programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às seis da tarde, tem uma hora de duração, as pessoas podem participar através do Twitter, através do Facebook, por telefone, por e-mail. E é um bate-papo sobre ciência, sobre cultura científica, sobre por que é importante saber ciência para o nosso dia a dia. E a gente também comenta as novidades, o que está acontecendo. Claro, com foco forte em astronomia, porque tem dois astrônomos, ou amantes de astronomia, na equipe. Era, inclusive, para o pessoal estar aqui hoje, mas eles não puderam vir, eu que vim representando a equipe. E aí, quem quiser escutar o programa, depois que se não puder escutar ao vivo, fica o podcast gravado lá no site da rádio. O site é rádio.fiscar.br, é só procurar rádio Fiscar que vocês vão encontrar. E aí, procurem o link do programa Paideia para escutar. Então, espero que isso estimule vocês a participarem e acompanharem as nossas produções. Mas aqui na mesa de hoje, o Marco já falou um pouco dos aplicativos, mas o nome da mesa é Astronomia, Aplicativos e Redes Sociais. Na verdade, eu vou falar de um aspecto um pouco, não é exatamente uma rede social, mas de como as pessoas que gostam de astronomia, mas que não são astrônomos profissionais, podem contribuir com os astrônomos, com as pesquisas, com as descobertas astronômicas. Então, é como se fosse uma rede social, só que não é um Twitter, um Facebook, mas sim sites específicos que vão abordar esse aspecto do que a gente chama de ciência cidadã. Então, esse projeto, ele começou, na verdade, em 2007, chamava-se Galaxy Zoo, só que depois a ideia ganhou tanto corpo, fez tanto sucesso, que acabou virando uma imensa colaboração mundial chamada Zooniverse. Então, no Zooniverse, é uma rede social, porque você vai ter seu login, você vai ter seu perfil, você vai ter fóruns, só que ele é voltado para envolver as pessoas comuns, os leigos, para ajudar os cientistas profissionais a analisarem dados, porque o que a gente tem hoje em dia é que nosso poder de coleta de dados, principalmente telescópios astronômicos, a gente tem telescópios que são dedicados exclusivamente para certas tarefas, só que é tanto dado que os astrônomos profissionais mesmo não dão mais conta de analisar. Então, a gente precisa da ajuda daquelas pessoas que gostam de astronomia ou gostam das outras ciências para analisar aqueles dados e dar seu feedback, porque até hoje, mesmo com o avanço da computação, nada ainda consegue superar o cérebro humano, principalmente para análise de imagens. O cérebro humano funciona de uma maneira que nenhum algoritmo ainda conseguiu reproduzir. Então, dentro dos universos, nós temos vários programas, o Galaxy Zoo, que foi o que começou, ele reúne, então, imagens de galáxias que você vai ajudar a classificar, e depois esse filtro, ele é passado depois para os profissionais que vão refinar essa pesquisa, mas tem outros projetos interessantes. Você pode ajudar a classificar relevos na superfície da Lua, estudar explosões no Sol e até mesmo ajudar a encontrar planetas em torno de outras estrelas, que são os chamados exoplanetas ou planetas extrasolares. Tem um satélite chamado Kepler que fica no espaço olhando só para uma região do céu e ele fica esperando, então, os planetas passarem na frente das estrelas. A hora que o planetinho passa na frente da estrela, a estrela dá uma apagada, é uma coisa minúscula, é uma coisa menos de um milésimo de diferença da luz da estrela quando o planeta não está na frente. Mas é tão sensível a um instrumento que ele consegue detectar essa espécie de eclipse, que na verdade o nome correto é trânsito, e aí se você ver esses trânsitos acontecendo repetidamente com periodicidade, isso é um indicativo que existe um planeta orbitando aquela estrela. Então as pessoas podem ajudar a encontrar esses trânsitos de planetas e estrelas que estão muito distantes daqui, e aí quem sabe ajudar a encontrar novos mundos. Então já teve dois planetas que foram descobertos nesse projeto com colaboração de internautas no mundo inteiro. Então esses são os projetos de astronomia, mas agora como evoluiu muito, como isso fez muito sucesso, a gente tem projetos na área de clima, projetos na área de humanidades, ajudar a decifrar hieroglifos, ajudar a ver ruínas, mapas de ruínas, projetos na área de natureza. Você pode ajudar a decifrar como que as baleias se comunicam, identificar espécies noturnas. Então é muito interessante, tem para todos os gostos e o mais importante é que qualquer pessoa pode contribuir. Eles não vão perguntar qual é a sua escolaridade, que nota que você tirou em português, em matemática, não, basta você ter boa vontade, gostar daquilo que você está fazendo e essa contribuição por menor que pareça é muito importante, porque como eu disse, é uma quantidade de tamanha de dados e não tem profissional para analisar isso, que mesmo se você der uma contribuição por dia já vai ajudar a gente entender melhor como que a natureza funciona. Então daqui a pouco eu vou voltar no assunto, mostrar melhor como que funciona um desses projetos, mas eu vou focar mais nessa área, enquanto o Marcos e o professor Ducídio vão falar mais da parte dos aplicativos mesmo. Então agora eu vou passar a palavra para o Ducídio e já já a gente volta aqui no bate-papo. Boa tarde, pessoal. Ontem já estive aqui palestrando sobre viagens no tempo e hoje tenho a honra de participar dessa mesa super bacana. Estou vendo uma moçada aqui como ontem também bastante jovens que é a minha praia. Eu sou professor ao contrário do que o Sérgio falou ele contou uma mentirinha eu não sou especialista em astronomia nada disso. Os especialistas estão ali. Eu sou físico sou formado pela Unicamp trabalhei um tempo em pesquisa mas eu fui abduzido para essa área da educação. Irremediavelmente alguma coisa me mordeu e eu não consigo mais sair disso. Graças a Deus porque eu adoro trabalhar com jovens adoro trabalhar com educação e eu tenho um blog desde 2002 2004 eu tenho um blog portanto são 8 anos que é o Física na Veia um blog para divulgar física e coisas ligadas à física astronomia e tudo mais físicanaveia.com.br nesse blog a gente está sempre dando dicas de aplicativos sempre falando sobre como olhar o céu então a gente utiliza vários softwares que estão aí que são gratuitos para ensinar as pessoas como olhar o céu sempre que acontece algum evento importante por exemplo um eclipse solar um eclipse lunar então eu sempre me organizo para fazer a cobertura desse evento as pessoas entram no blog eu vou tirando fotos a gente vai trocando informações e muita gente fica perguntando mas como é que eu faço para aprender a olhar o céu então a gente vai dando dicas esse é o papel principal do blog prover informações propiciar essa troca de informações curiosamente as matérias de maior audiência no blog estão ligadas à astronomia incrível desde 2007 o meu blog passou a fazer parte do time oficial da UOL Ciência e as matérias ligadas à astronomia sempre que eles dão uma certa visibilidade elas bombam aparecem muitas pessoas há um interesse muito grande das pessoas pela astronomia em si hoje a gente vive um momento super bacana dos aplicativos dos aparelhos portáteis que facilitam a nossa vida então você pode carregar esses aplicativos para fazer um trabalho de campo coisa que há um tempo atrás era mais complicado eu cheguei a fazer cursos de astronomia de campo e tinha que levar um equipamento enorme um computador montar lá um telão agora você pode fazer isso num tablet aliás os tablets o iPad em especial que eu gosto bastante tem uma facilidade você tem um GPS automaticamente ele sabe onde você está ele sabe que hora são portanto ele sabe como é que está o céu ali e tem o acelerômetro então você pode posicionar o iPad e ele sabe o céu que está ali por trás isso é uma coisa que ajuda muito embora o Calil teve um experimento bacanesmo ele já me contou a resposta eu também estava curioso para saber depois ele vai contar para vocês dessa pessoa que sem saber olhar o céu foi utilizar um aplicativo no tablet mas enfim em linhas gerais é isso eu trouxe aqui algumas dicas de aplicativos em especial um link de um site da Universidade de Nebraska nos Estados Unidos que tem um curso de astronomia inteirinho gratuito com aplicativos em flash isso eu faço questão de mostrar para vocês porque foi a grande descoberta da minha vida nos últimos tempos eu que dou aula dou aula de Leis de Kepler descobri um aplicativo de Leis de Kepler que é de sentar e chorar de tão bonito que é está certo que eu sou suspeito quando falo de física mas se a gente tiver tempo se vocês se interessarem a gente pode abrir para dar uma olhada eu gostaria de passar esse link para vocês porque ele varre toda a astronomia toda a parte da história da astronomia e mostra coisas modernas tem um aplicativo que ensina você a entender o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio é fantástico então vale a pena e lá é assim não é aquele flash que fica escondido que a gente tem que botar um plugin no navegador para baixar a damarra não os caras embaixo da telinha do aplicativo tem um link para você baixar o flash para a sua máquina ou seja é um projeto generoso foi feito para fornecer informação gratuitamente então isso depois eu passo para vocês na sequência o importante é que a gente gostaria aqui de provocar vocês e que vocês participassem porque isso é uma mesa não é uma palestra então nós gostaríamos de ouvir vocês também e de interagir com vocês por enquanto é isso obrigado Oi então alguém tem alguma pergunta inicial alguma questão para fazer tem aí eu vou começar já até fazendo a mesma pergunta que o Calil fez se vocês acham que um software qualquer resolve o problema de vocês se você ir lá fora com um software de astronomia igual ele fez ele fez um experimento no lugar controlado que é um planetário se a gente for lá fora no céu você acha que a gente consegue se virar só com o aplicativo vamos pensando aí depois da pergunta dele a gente passa para o Calil primeiro boa tarde meu nome é Bruno eu sou professor de biologia eu vim de Rondônia para cá e o momento da fala de vocês que foi bem interessante foi quando falou a questão de que a astronomia desculpa ela não é muito bem explorada nem na escola nem na faculdade tanto é que eu descobri que existe a astrobiologia navegando na internet em coisas assim e é uma área que me interessa muito eu gosto muito porque tanto é que aqui no Brasil tem pouca divulgação você vê que os Estados Unidos é quase um hobby eu queria saber o seguinte com uma pessoa como eu que eu vou sair do zero praticamente para eu começar para eu ter uma base para eu poder fazer minhas próprias observações é interessante eu ter me basear nos aplicativos de fácil acesso para me fundamentar e depois partir para o conteúdo específico ou já posso partir direto e só usar o aplicativo como um conteúdo extra obrigado obrigado Bruno vou te contar a minha experiência pessoal apesar de ser formado em física também no curso de física não tem astronomia quer dizer até tem mas é uma matéria não obrigatória eu fiz lá seis meses um semestre não foi nada assim fantástico foi um curso mais teórico mais da história da astronomia eu aprendi a ver um pouco do céu porque certamente eu não sei ver o céu também com detalhes mas fazendo eu comecei com as cartas celestes não sei se você já viu se vocês já viram aquelas cartas giratórias em papel ainda não tinha nem um computador e aquilo me ajudou bastante hoje é muito mais fácil você tem isso na tela do computador você tem isso na tela de um tablet do celular que você pode levar para campo então eu acho que você não tem que ficar muito preocupado em como fazer tem que meter a cara e fazer e trocar a informação eu estou à disposição para te ajudar um pouquinho que eu sei depois tem o meu e-mail meu blog você fica ligado troca a informação a gente vai te ajudando e é legal porque enquanto a gente ajuda a gente também aprende eu já aprendi muita coisa com os meus leitores perguntas que eram feitas ideias que eram colocadas que eu também não sabia e aí eu fui atrás então eu acho que aprender é muito isso você como professor sabe disso é fazer então instalar aplicativos ver aquele com o qual você se dá melhor começar a olhar o céu verificar e procurar informações e trocar é montar uma grande rede com pessoas que já estão fazendo e você alimentar essa própria rede só complementar aqui Bruno é a parte que eu trabalho você falou que você é professor de biologia e a maior parte dos professores de ciências no nosso país são formados em biologia e aí é complicado porque depois que você vira professor você tem que ensinar astronomia e você nunca viu isso na vida e aí então mas o legal da astronomia é que o céu está aí basta a gente sair lá fora e olhar as coisas estão todas lá você não precisa de um telescópio para aprender astronomia basta seus olhos mas infelizmente hoje em dia as pessoas não tem tempo para olhar para o céu elas acham um saco você tem que ficar 5 minutos olhando para o nada então isso é um problema porque tem coisas na vida que a gente só aprende aplicando o tempo não dá para falar para a lua para ela mudar de fase que você quer ver como que ela fica cheia ou como que ela fica minguante você tem que esperar as coisas na natureza acontecerem com o seu próprio ciclo isso é muito importante na vida da gente a gente aprender a observar a natureza e isso tem que ser voltar a instigar isso nas crianças porque hoje em dia fica todo mundo a gente está no evento de tecnologia parece uma heresia o que eu vou falar isso a gente não pode ficar o tempo inteiro na frente do computador na frente do tablet na frente isso tem que ser o auxiliar no seu ensino mas não substitui a experiência de você observar a natureza então o que precisa fazer para aprender astronomia claro se você tiver um tablet que mostra que você aponta ele no céu e você vê que estrela que aquela isso é ótimo isso ajuda isso é muito bom a gente usa isso nos cursos mas você também tem que parar botar o negócio de lado uma hora e ficar olhando e ver se você consegue se virar sem nenhum auxílio mas basta a vontade de olhar material ajuda sempre um aplicativo fóruns na internet que tem muitos todas essas redes sociais o facebook o google plus até o orkut que ainda sobrevive tem comunidades de astronomia que tem pessoal interessado então tudo isso aí ajuda o pessoal vai te dando as dicas do que de como começar qual que é o caminho e seguir no começo a gente fica perdido porque é muita coisa para aprender mas tem como se virar e realmente não precisa de muito precisa apenas dos seus olhos vontade de conhecer um pouco mais o que está lá em cima e claro o que vier a mais seja livro seja aplicativo seja sites na internet ajuda bastante qual cidade mesmo que você estado cidade Rondônia 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 é isso Rondônia se não me falha a memória infelizmente não tem um planetário lá geralmente são 40 planetários no Brasil e os planetários geralmente dão cursos quando não você pode ir lá e pedir ajuda para o pessoal que com certeza eles vão te ajudar não é o seu caso clube de astronomia eu acho que em Rondônia também não tem seria interessante você entrar no site Rede Brasileira de Astronomia lá tem a lista de todos os clubes de astronomia cadastrados no Brasil são acho que mais de 160 170 tá se não tiver fica a dica aí até para você criar um tá se mesmo assim ainda não tiver tá que são pessoas legais para você se aproximar tenha esse contato próximo com as pessoas você pode começar a entrar como ele disse em outras comunidades ou em listas de discussões tá como por exemplo o clube de astronomia de São Paulo que tem uma lista de discussão que o pessoal geralmente fica conversando é interessante tem esses grupos aí de fóruns que vale a pena então é o CASP clube de astronomia de São Paulo tem o CASB também se não me falo a memória clube de astronomia de Brasília tá então são pessoas que você deve se aproximar e com isso ir aprendendo mais nessa área que você quer para a exobiologia né e não de observação do céu também não tudo entra no meu site também agora fazer um não é uma propagandinha né www.momentoastronomico.com.br momentoastronomico.com.br lá você tem tudo o que vai acontecer no céu para o Brasil todo em termos de observação então todo mês dia 1º eu publico aquilo que vai acontecer no céu entendeu se você for imprimir dá mais ou menos umas 30 a 40 páginas esse mês em especial que a gente completa 6 anos eu vou fazer reduzido porque agora dia 1º de abril eu defendo minha tese então você imagina minha vida como está né então eu esse mês eu me permitia um pouquinho mas normalmente são umas 30 a 40 páginas em termos de prática assim de você ir atrás acho que é isso tá posso é só completando o ano passado aqui teve o o professor lá de de Manaus depois eu posso te passar o contato dele ele tem um planetário ambulante um planetário ambulante indígena chama-se Germano Afonso exatamente ele cobre toda a região amazônica lá e por que isso né porque lá na sua região o céu tem uma diferença grande com o nosso aqui tanto que tem até as constelações indígenas aí tem toda uma história que não são as mesmas que os índios dão os nomes ele é um contato bom pra eu acho que ele tem um clube de astronomia lá naquela região também tá a gente pode passar o contato também depois emendando nisso aí o Calil pode contar agora a experiência dele com a aluna lá porque você tá perguntando de qual aplicativo mas se você souber não souber nada do céu será que esse aplicativo vai te resolver o problema então aí o Calil pode tá antes de falar suspense né o pessoal mandou por e-mail por twitter aqui o Rogério Cardoso o twitter dele é rogmrc deu uma dica aí que o prof. underline silvestre tem aí 140 pessoas twitter de astronomia então arroba prof. underline silvestre quem quiser aí seguir ele no twitter o Pablo só só completando esse prof. silvestre é o professor Roberto Silvestre ele é lá de Uberlândia Minas Gerais e na década de 90 eu junto com ele nós construímos um observatório na casa dele então ele tem um observatório construído na casa dele ele construiu a cúpula nós fomos na prefeitura pegar autorização pra fazer e ele faz um trabalho muito legal não só em Uberlândia que é no Triângulo Mineiro mas pra Uberaba pra toda aquela região ele leva escolas lá no observatório dele pra fazer observações ele tem uma grande luta aí de anos contra a poluição luminosa então a gente tem bastante artigo publicado sobre poluição luminosa a gente já tentou brigar na prefeitura lá de Uberlândia então o professor Silvestre é uma excelente fonte mesmo pra pegar informações tá então só repetindo prof. underline silvestre o Pablo Amâncio mandou pra gente aqui um ótimo projeto astronômico no Face eu retuitei mas não tem como falar porque é muito grande o endereço e a Irla Irlas vem desculpa não consigo Irla Silva ela mandou uma pergunta aqui pro pro Rojas que ela não conseguiu entender o nome da rádio poste do poste cad né do colega aqui do palestra de astronomia da rádio que ele falou eu tentei mandar por twitter pra você mas viva conexão 3G não foi então o Rojas vai falar rapidinho só repetindo então o nosso programa é o programa Paideia tá ele é veiculado na rádio UFSCar da Universidade Federal de São Carlos o endereço da rádio que é onde você escuta o podcast pode escutar os programas anteriores é rádio.ufscar.br tá e o programa tem um blog também que é programapaideia.wordpress.com bom agora a pergunta né será que com o aplicativo a minha a monitora que começou no planetário ela consegue reconhecer o céu resposta curta e grossa não ela não conseguiu nós colocamos o céu pra ela eu dei o tablet na mão dela ela tem habilidade informática eu procurei um perfil desse tá e ela pôs lá ficou olhando olhando o máximo que ela conseguiu encontrar foi o cruzeiro do sul o escorpião que é uma das constelações simples de serem observadas e a gente jogou simulou poluição luminosa de tal maneira que tudo que tem a sua volta do escorpião acaba se apagando e só fica o desenho do escorpião ela também não conseguiu identificar e eu pedi pra identificar a estrela Canopus eu falei identifica pra mim qual o nome dessa estrela eu apontei na cúpula do planetário dei o tablet pra ela ela pegou outra estrela ela não atentou que o diâmetro quanto maior o diâmetro que você tem aqui no Google Sky Map por exemplo corresponde ao maior brilho da estrela então quanto maior o diâmetro mais brilhante é a estrela eles tem essa característica ela não conseguiu então não adianta pelo menos foi um caso só eu sei que pra fazer uma estatística é necessária uma amostra muito grande mas pelo menos com ela ela não conseguiu sentir dificuldade não conseguiu reconhecer o céu isso me lembra muito a época que eu comecei a observar o céu da qual adquiri um telescópio de um ATM o Sebastião aqui de São Paulo 180 milímetros um baita de um telescópio newtoniano sem acompanhamento terrestre sem graduação sem nada era na mão na raça e essa coisa de achar os objetos celestes na mão na raça me deu muita base hoje de identificar o céu ao contrário de se você pegar um telescópio com sistema auto-star que é o Gotiu você digita lá Saturno ele sozinho acha Saturno digita M44 sozinho acha M44 que for M42 nebulosa de óleo qual que for você deixa de aprender muitas coisas muitos conceitos que há por trás disso você deixa de aprender assim como eu vejo foi a conclusão que eu tirei lógico isso aí demanda muito estudo se quiser mas você pegar o aplicativo e ficar olhando para o céu mesmo que você comece a identificar muitos conceitos coordenatas altos mutais coordenatas equatoriais enfim acaba se passando porque você está com aquela máquina né então eu acho que é um perigo é bom é legal é bom é legal eu uso às vezes estou com preguiça eu vou lá e ponho entendeu mas sei lá desculpa o termo tá gente dá uma emburrecida no cérebro você não pensa mais entendeu é assim desculpa o termo tá gente você foi um pouco agressivo mas é é isso você acaba emburrecendo porque muitos conceitos ficam de lado então é interessante você ter conteúdo estudar alguém que te ensine ou ir atrás pesquisar qual é a constelação mais simples de ser observada começar por ela e aí começar a migrar para os aplicativos tanto que eu acho que o Rojas pode falar isso mas quando alguém procura a gente para comprar um telescópio a primeira coisa que eu falo é você já observou o céu a olho nu durante um ano depois você comprou um binóculo aí você vai comprar o seu telescópio o que as pessoas geralmente fazem é comprar o telescópio olha a lua olha a lua olha a lua certo depois olha a vizinha olha a vizinha olha a vizinha e aí põe lá telescópio para vender como eu já vi no mercado livre o que o cara fez para vender foi assim venda o telescópio ótima peça de efeito para a sua sala né então é isso se esses colegas querem cumprimentar é na verdade o aplicativo ele é uma ferramenta né então ele te auxilia a fazer aquele trabalho a questão do telescópio também é muito importante porque hoje com a facilidade que tem a internet tá aí você qualquer segundo baixa qualquer imagem do Hubble né você pensa que vai pegar um telescópio vai olhar e vai ver aquilo muita gente fica decepcionada quando olha a nebulosa de hora e fala nossa mas não é aquilo o Hubble é uma coisa o seu telescópio é outra então muita gente causa uma decepção e a lua muita gente quer olhar a lua cheia também acha que a lua cheia é melhor para se observar a gente sabe que não é por questões aí das sombras que geram e tudo mais é uma outra discussão mas se você não tiver essa base que o Calil ressaltou mesmo com o melhor telescópio que você comprar com o melhor aplicativo você primeiro pode se decepcionar e aí nunca mais voltar para a astronomia o que é triste né para a gente que gosta e ou ficar perdido aí no céu que é muito cheio de coisa né alguém tem mais alguma questão boa tarde tem um software que eu uso Microsoft Research e ele te dá uma base de assim você tem uma visão ampla de todo o espaço você baixa ele tudo e você baixa ele tudo é Microsoft Research você baixa ele normal do site do Microsoft Research e ele te dá a visão panográfica do universo né panorama do universo e ele tem tanto das missões e tal ele está um pouco desatualizado mas ele tem as imagens inclusive vídeos e pesquisas de pesquisadores que colaboram com o projeto pena que ele está desatualizado mas ele é uma ótima referência e eu uso ele para identificar a constelação naquele naquele ambiente e depois eu saio para ver onde está né se eu conseguir achar mas normalmente eu tento pegar as que são visíveis no Brasil e a olho não e ponto de referência também eu uso muito a constelação de Orna e as Três Marias e tudo mas acho que o software é muito bom e ele me ajudou muito a aprender sobre isso qual que é o nome é? Estelário? é o Microsoft Research né é o Microsoft Research da Microsoft não sei se vocês eu nunca usei particularmente eu também não ele é muito fácil que é igual as coisas da Microsoft normalmente são fáceis de mexer né praticamente todos esses softwares são muito semelhantes entendeu o objetivo final é observar o céu então praticamente eles são muito semelhantes o Estelário versão 11 agora ponto 4 veio com algumas coisas muito legais não sei se os anteriores também mas de você acoplar no telescópio você movimentar seu telescópio pelo Telus Software SkyMap Pro fazia isso também faz né mas o Estelário agora vem com isso ele vem com banco de dados de satélites artificiais tá tem que tomar um pouco de cuidado com isso tá porque não é se não me engano não é online esse banco de dados então você tem que atualizar isso modifica constantemente pra isso tem o site revs-above ponto com tá reavens né reavens traço above ponto com que é maravilhoso pra você observar satélite artificial mas basicamente esse software é isso o que tem que saber pra usar esses tipos de software você tem que saber só latitude só longitude altitude e fuso horário daí você já começa a mancher tá esse é o caminho de todos pra entrar tá vamos pedir pro professor o Gustavo ele ia mostrar um pouquinho do do universo sei lá deixa eu mostrar um pouquinho então como que vocês podem ajudar a classificar as galáxias a história é seguinte gente explicava que é uma galáxia primeiro que às vezes as pessoas não são a galáxia é um grande conjunto de estrelas nós estamos em torno do sol e o sol é uma das cerca de 300 bilhões de estrelas que compõem a nossa galáxia que a gente chama de via láctea e a via láctea é uma galáxia que é do tipo espiral mais ou menos parecida com essa que está na imagem que é uma das centenas de bilhões de galáxias que a gente conhece no universo observável só que existem vários outros tipos de galáxias principalmente as do tipo elítica e outras que a gente chama de irregulares há quase um século os astrônomos estão tentando entender por que as galáxias são de um tipo e outras são de outro o que acontece se uma galáxia evolui para outro tipo se essa evolução é de mão única ou se uma galáxia elítica pode virar espiral e vice-versa então tem várias questões que estão tentando a gente descobrir a evolução das galáxias só que o problema é que tem muita galáxia no universo e elas são muito fracas é muito difícil de observar e de classificar então essa ideia nasceu em 2007 com um grupo de astrônomos lá dos Estados Unidos que fizeram então a tese de doutorado do cara era analisar 50 mil imagens de galáxias no olho e fazer essa classificação só que tem bilhões de galáxias então mesmo se estudar 50 mil não é uma amostra significativa ele precisava de um número muito maior e aí ele veio com essa ideia de usar a internet e pedir para as pessoas analisarem e aí ele fez uma conta e ele falou olha se eu conseguir um milhão de galáxias no meu estudo já vai aumentar 20 vezes aí o meu trabalho que eu estava fazendo e aí ele fez uma continha e falou bem se sei lá cada 10 mil pessoas analisarem uma galáxia por dia daqui dois anos três anos eu consigo analisar esse um milhão de galáxias está ótimo e aí ele lançou o projeto e o acesso foi tão grande que depois de seis horas o servidor pifou literalmente derreteu o cabo do servidor do projeto dele e aí ele teve que repor no ar o servidor demorou alguns dias mas depois de um mês cada galáxia de um milhão de galáxias que ele tinha no banco de dados já tinha sido analisada mais de 70 vezes foi incrível em questão de um mês ele conseguiu reproduzir um trabalho que demoraria uma vida inteira para uma pessoa fazer sozinho então foi um sucesso e aí o projeto foi amplificado com um número de imagens muito maior de telescópios dedicados que fazem esse tipo e aí basicamente o que vocês tem que fazer é o seguinte vocês vão no site no Galaxy Zoo podem fazer um cadastro e aí você vai começar a classificar as galáxias o que o pessoal vai querer saber é se aquela coisa que está lá na tela infelizmente aqui está muito claro não está dando para perceber direito a imagem mas ele vai perguntar para você se aquela galáxia parece uma bola que é o tipo de galáxia espiral elítica perdão se ela tem algum tipo de braço algum tipo de detalhe aí que não é simétrico que seria uma galáxia diferente ou se não é nada se é apenas uma estrela então você vai lá você escolhe o tipo de galáxia na minha tela estava aparecendo uma bolinha então se é a bolinha ela pode ser uma bola redonda ou uma bola achatada então você vai informar isso também se ela é totalmente esférica se ela é achatada ou se ela tem uma forma de charuto ou seja uma coisa quase que cilíndrica então aqui eu vou selecionar a do meio galáxia oval e aí você vai comentar se tem mais alguma coisa estranha acontecendo se tem outra galáxia perto se ela tem um rabo que a gente chama de detrito de maré se ela tem as duas características ou se não tem nenhuma então aqui a gente consegue ver que perto dessa galáxia central tem outra galáxia isso aqui provavelmente é uma região do grupo de galáxias onde elas estão muito próximas então eu vou informar para eles tem uma galáxia que está próximo dela só que elas ainda não estão interagindo não está com esse rabo de matéria que é causado pela gravidade pela ação gravitacional quando as galáxias passam uma perto da outra e aí acabou aí uma vez que você ajudou a fazer essa classificação você submete e isso vai lá para o banco de dados do programa então a partir disso você consegue analisar quantas galáxias você quiser não tem problema se você fizer algo errado ninguém vai escrever para você depois reclamando faz as coisas direito porque essa que é a ideia da ciência cidadã porque se você pegar um grupo grande se eu pegar todo mundo aqui todo mundo analisar a mesma galáxia pelo bom senso a opinião da maioria vai convergir para aquilo que é realmente a característica daquele objeto é o que a gente chama de sabedoria das multidões então aqui tem o que tem umas 50 pessoas mais ou menos com certeza o consenso de cada uma das 50 pessoas que analisar aquela imagem vai estar muito mais próximo da opinião real do que a opinião de uma pessoa e muito melhor feito do que se fosse um algoritmo computadorizado então essa que é a ideia os outros projetos tem características semelhantes não toma muito tempo vocês viram que foi uma coisa que a gente fez em 1, 2 minutos mas mesmo assim você já está contribuindo para análise daqueles objetos e aí tem coisas interessantes como eu falei esse projeto surgiu em 2007 e alguns tipos de galáxias que não eram conhecidos foram encontrados dentro desse projeto inclusive um que foi o denominado de galáxia tipo ervilha ervilha verde porque é uma galáxia ela chama ervilha porque ela é redondinha que nem uma ervilha e verde por causa da coloração esverdeada geralmente essas galáxias que são redondas que são as galáxias elíticas elas tem uma coloração amarelada avermelhada porque ela só tem estrelas velhas as estrelas verdes as estrelas azuis elas são estrelas recém formadas então isso era um tipo de objeto que não era conhecido mas graças a esse tipo de colaboração permitiu você então identificar o tipo de objeto que foram aparecendo 10, 20, 30 objetos desse tipo de galáxia que até então não eram conhecidas pelos astrônomos e aí isso permite então a eles pegar os telescópios maiores e estudarem depois com mais afinco com mais detalhe esses tipos de objetos que não eram conhecidos tá bom então eu acho que isso é muito legal isso consegue envolver as pessoas que gostam do assunto elas estarem colaborando com o progresso científico mas sem aquela cobrança a pessoa não precisa fazer 5 anos de graduação depois mais 5 de pós-graduação para fazer a pesquisa ela pode ir de uma maneira bem relaxada mas mesmo assim bastante séria essa galáxia verdinha foi uma professora que identificou e ela foi referenciada no mundo da astronomia o ano passado eu estava até nos Estados Unidos ela foi convidada para participar de um grande congresso de astronomia nos Estados Unidos e contar essa parte do ciência cidadã e como que ela descobriu ela é uma professora de primário lá do interior da Inglaterra da Holanda da Holanda então ela descobriu a observação que ela fez a classificação que ela fez acabou sendo uma coisa o Planet Hunters que é a parte de exoplanetas dois exoplanetas já foram também confirmados sendo descoberto por esse por esse projeto tá passar para o Dulcídio mostrar aquela parte da física para a gente porque a gente está falando aqui o professor Gustavo falou de coisas aí galáxia cauda de maré interação galáctica tudo isso é um tópico assim muito avançado da astronomia da astrofísica principalmente mas para a gente começar a entender isso a base é o mais importante então o Dulcídio vai mostrar para a gente aqui os programinhas que ele que ele pegou que dão o que dão um embasamento para entender isso todos esses tópicos super avançados na realidade a base dele é a mesma a base dele são o que são as leis de Keper são as leis da física tradicional as leis da gravitação em alguns casos alguma coisa de relatividade aí fica um pouco mais avançado mas se você tiver essa base consolidada você consegue entender um pouco melhor o resto tá então o Dulcídio vai mostrar para a gente um pouquinho do legal bom para quem quiser manter contato tá aí o meu e-mail meu twitter meu facebook o blog fisicanaveia.com.br onde a gente sempre tenta explorar esse lado do conhecimento então sempre que tem algum evento astronômico por mais que a gente use aplicativo por mais que a gente use artifícios a teoria é sempre muito importante lógico como professor a gente quer sempre fazer a coisa bacana um aplicativo que eu gosto bastante sempre indico para os meus alunos e roda em praticamente todas as plataformas é o Stellarium quem aqui que já usa o Stellarium levanta a mão bacana é um programa super bonito visualmente falando super realístico é um céu realista ele produz um horizonte artificial você consegue manipular várias coisas então para baixar o Stellarium é Stellarium ponto org é um software livre código aberto está sempre sendo melhorado tem uma multidão de pessoas trabalhando ele também existe para iPad certamente para outras plataformas de dispositivos móveis isso eu uso muito com os alunos é muito bacana e ajuda muito como esse auxiliar para entender o céu eu estou participando desde o ano passado como professor de um projeto onde alunos utilizam iPad na sala de aula o professor tem iPad todos os alunos tem iPad o material é digital trata-se de um projeto chamado Integral Touch que é do sistema integral de ensino do qual eu faço parte e escrevi uma parte do material e agora estou dando aula e é muito divertido ter o iPad eu estou aprendendo muito com os alunos porque os alunos aparecem com aplicativos o tempo inteiro professor você já viu esse já viu aquele então isso é muito interessante eu queria indicar para vocês um aplicativo que eu particularmente gosto até porque gosto do assunto que são os exoplanetas o exoplanets se você entrar lá na Apple Store e digitar exoplanets você vai encontrar esse aplicativo ele te avisa cada vez que um novo exoplaneta é descoberto e aí você entra no software ele te mostra qual foi o método utilizado para descobrir aquele exoplaneta como o Gustavo falou pode passar o planeta na frente da estrela e aquele pontinho causa uma espécie de eclipse a luz baixa um pouquinho você sabe que ali tem um planeta você não vê diretamente o exoplaneta existem efeitos gravitacionais que o exoplaneta provoca na sua estrela porque os dois formam um sistema um está ligado no outro enfim o software vai te mostrar como é que esse exoplaneta foi descoberto e eu indico para vocês mas assim com muita ênfase dois iBooks que foram lançados recentemente agora no final do ano passado sobre o Hubble Space Telescope e sobre o James Webb o telescópio espacial que está sendo montado e que em breve vai substituir o telescópio Hubble você vai dizer para mim mas espera aí você está falando de aplicativo e vem indicar um ebook na verdade os ebooks para iPad feitos com um software especial lá da Apple que é o iBooks Autor ele tem uma série de recursos multimídia então ele acaba se tornando um livro que é na verdade um aplicativo então você entra lá você tem por exemplo o telescópio Hubble em 3D aí você com o dedo gira o telescópio observa as suas partes você tem lá uma galeria de fotos de toda a história do telescópio Hubble então você pode modificar ali o tamanho da foto a qualidade é incrível então é um ebook mas ele tem mais cara de aplicativo então é muito interessante agora o que eu queria passar para vocês isso é ponto de honra aqui nessa mesa eu vim com esse objetivo é a descoberta que eu fiz há algum tempo já desse site da Universidade de Nebraska você abre lá tem uma lista enorme de aplicativos em flash vamos ver se eu consigo abrir aqui então você entra lá no site você tem cada um desses links te leva para um aplicativo em flash então você tem lá a história da astronomia antiga todos os aplicativos que mostram as concepções que se tinha do céu depois os sistemas de coordenadas observação a olho nu e é tudo muito didático tá em inglês né mas é tranquilo de entender deixa eu tentar abrir um desses aplicativos aqui por exemplo esse daqui eu tenho usado bastante com os alunos em sala de aula né eu costumo brincar com eles que a gente vai brincar de Deus porque você pode mexer nos parâmetros orbitais né então aqui você tem um planeta você pode escolher qual é o planeta então vamos escolher a Terra ele já ajustou né a órbita da Terra já ajustou o fator de escala ali pra ficar mais ou menos a distância Terra-Sol o tamanho ali da da tela né aí você vai colocar a Terra pra girar ao redor do Sol né e nós estamos ali na aba aqui existem três abas né com as três leis de Kepler nós estamos na primeira lei de Kepler a primeira lei de Kepler diz o que que as órbitas planetárias são elípticas e sempre que a gente aprende isso não sei por que razão né as figuras que vem nos livros nos induzem a acreditar que as órbitas são extremamente elípticas extremamente alongadas né essa é a elipse da Terra tá muito mais com cara de circunferência do que com cara de elipse né mas aí a gente pode como eu disse né brincar de Deus você vem aqui e mexe na excentricidade da órbita agora sim eu tenho uma órbita elíptica bem característica né aí você vem aqui e coloca o foco vazio a elipse tem dois focos num dos focos está o Sol no outro foco não tem nada o Sol não é o centro né aí você pode vir aqui opa você pode vir aqui e colocar o centro né ok aí você começa a brincar com os parâmetros dessa órbita né você pode por exemplo aqui embaixo acrescentar uma coisa super bacana o vetor velocidade e aqui o vetor aceleração né então enquanto um planeta orbita o Sol né enquanto a Terra está orbitando o Sol a velocidade não é constante quando o planeta passa mais perto do Sol a velocidade é maior então é visual né quando passa mais longe a velocidade é menor no caso da Terra né se nós voltarmos para a Terra original essa diferença de velocidade não é tão grande né porque a órbita não é tão alongada aliás os planetas do Sistema Solar não tem órbitas assim tão alongadas nós podemos aqui enxergar outros planetas né nós podemos colocar outros planetas para girarem ali junto com a Terra tá certo então a velocidade da órbita do movimento da Terra em órbita do Sol não é constante mas varia pouco porque a excentricidade né tem um valor pequeno aí quando a gente vai ensinar por exemplo a segunda lei de Kepler é complicado falar da segunda lei de Kepler a segunda lei de Kepler diz que a velocidade areolar é constante o que é isso o planeta a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais né o softwarezinho aqui permite fazer esses desenhos né então você pode ir marcando áreas aqui ó então você vai clicando automaticamente ele já marca as áreas né e aí você enxerga que as áreas são iguais como aqui a excentricidade tá pequenininha a diferença não tá tão notável mas se a gente fizer isso aqui né a área mais perto do Sol quando a Terra ou qualquer planeta passa mais perto do Sol a área mais gordinha vamos dizer assim né quando passa mais longe ela é mais esticada mas são duas áreas iguais para intervalos de tempos iguais isso mostra que quando o planeta passa mais perto do Sol o deslocamento dele ao longo da órbita é maior quando ele passa mais longe o deslocamento é menor como o tempo é igual nós temos velocidades diferentes né explicar isso é muito chato numa lousa mas você explicar isso né dessa maneira é muito mais legal o ano passado eu usei com essa turma do iPad né usando navegadores que rodam flash existem navegadores para iPad que rodam flash né alguns são gratuitos outros são pagos mas o preço não é tão alto e vale a pena então eu usei com muito sucesso né esse esse artifício e aqui finalmente a terceira lei de Kepler né que diz que o quadrado do período é proporcional ao cubo da distância média do planeta ao sol ali existe um gráfico né até para os professores de matemática para a galera de matemática tem uma brincadeira interessante se você fizer o gráfico numa escala logarítmica ele fica reto isso para um professor de matemática porque o pessoal pergunta sempre para que que serve o logaritmo né então se você usar o logaritmo como ferramenta você lineariza a curva enfim né a gente está fazendo aqui muito rapidamente a demonstração mas eu recomendo para vocês enfaticamente que visitem esse site né e brinquem com esses aplicativos tem um aí de átomo de bordo de hidrogênio que é sensacional também para mostrar os saltos quânticos enfim tem aplicativos que mostram tudo o que interessa para a astronomia o Bruno professor Bruno lá de Rondônia visita o site baixa os aplicativos solta na mão da molecada se divirta com isso porque vale muito a pena eu para mim foi uma grande descoberta eu tinha alguns aplicativos em flash algumas animações e descobri que isso daí não é meramente uma animação é uma interação né então é muito bacana tá certo o tempo já está acabando é infelizmente a gente tem um tempo dá vontade de ficar falando o dia todo né porque realmente é muito interessante como a tecnologia vem ajudar né e pensar que quem descobriu tudo isso não tinha nada né nem lápis eu vou pedir para cada um agora só dar uma mensagem final de um minutinho só deixar o recado deixar os contatos os sites e tudo para quem quiser depois e depois ali do lado quem quiser bater um papo com eles um pouquinho mais se eles estiverem aí a gente bate esse papo tá então podem bom meu contato então vocês pode ser pelo próprio face da Sabina né Sabina.planetario pode entrar em contato comigo pelo twitter Marcos Calil é C-A-L-I-L o Calil e quero agradecer pelo convite que foi feito pra mim é uma honra estar aqui poder contribuir e aprender né também falar sobre o Rogério Cardoso que mandou twitter pra gente ele falou na verdade eu citei o Marcos Calil para o professor Silvestre né e ele escreveu assim e sim vim de Uberlândia né então tá aí o recado dado a Iris agradecer ela divulgou no twitter o a rádio também né o Rafael falou que já ouviu falar você perguntou se eu já ouviu falar do Starshart para Android Starshart também é um bom aplicativo também fica a dica e o Pablo Amans falando que é de Rondônia também e ele participou lembrou bem do encontro regional de ensino de astronomia e um dos palestrantes foi o Germano Afonso né então o encontro regional de ensino de astronomia conhecido como Mereia também é um bom canal aí para se aprender astronomia tá ok também queria agradecer o Sérgio pelo convite é sempre legal vir aqui na campus conversar com vocês né nós temos vários contatos aí vai ser difícil falar mas do programa de rádio repetindo aí o programa para a ideia tem um blog que é programapaideia.wordpress.com novamente vocês podem escutar na rádio Fiscar rádio.fiscar.br tá e também o programa de TV vocês podem assistir no nosso canal no Youtube que é do Lab L-A-B-I o Fiscar tá procure esse canal no Youtube ou então procure por céu da semana que vocês vão achar também e vocês podem ver no site da Univesp TV que é univesp.tv.br lá também que eles que produzem o programa que fazem a gravação então acho que esses são os contatos principais vou passar para o Ducídio aqui rapidinho bom obrigado pela presença de vocês obrigado ao Sérgio pelo convite ano passado eu já estive aqui fiquei muito feliz porque a gente tem uma moçada essa minha matéria prima eu trabalho com essa moçada a gente tem uma moçada aqui interessada inteligente querendo saber coisas fazemos novos amigos espero que vocês sejam novos amigos que façam contatos meu twitter é Dulcídio arroba Dulcídio fisicanaveia.com.br é meu blog lá vocês podem deixar comentários trocar informações vai ser um prazer continuar esse papo aliás eu vou pedir a gentileza para que o Gustavo e o Calil mandem esse material que foi usado aqui para eu terminar um post que eu comecei ontem colocando os meus slides para a gente fechar esse trabalho assim fica como uma referência para todo mundo até para mim que tem coisa que eu não sabia que eu aprendi aqui de links de informações ficam concentradas lá no fisicanaveia.com.br muito obrigado então é isso aí só complementando aqui o professor Gustavo não falou mas ele trabalha com o pessoal do ESO também que é o observatório sul-europeu e toda notícia que solta lá para o mundo inteiro ele é responsável por traduzir ela aqui para o Brasil e a gente divulga tudo então uma salva de palmas aqui para os participantes queria agradecer a presença deles e a dica principal é que o Ducide falou no começo vamos ir lá para fora e olhar o céu que a paciência também o professor Gustavo citou é importante em alguns momentos obrigado a todos aí tchau 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 Obrigado.